Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vim falar como é que a gente cuida das plantas nesse inverno, né? Seja em suculentas, seja em folhagens, então tem muitas perguntas no meu directo, no meu Instagram, no zap, perguntando, Josi, eu tô sofrendo com podridão, eu tô sofrendo com fungos, né? Agora no inverno. E assim, aqui em Gravatá, em Caruaru, tá um frio. Uma chuva que vocês não têm noção. É chuva direto, já faz duas semanas. Então, eu vim passar um pouco do que eu faço com as minhas plantas, pra que ela não chegue a apodrecer, pra que ela não chegue a morrer, né? Com essa podridão que acaba morrendo. E também, é, fungos, né? Então, é, seja ele com chonilha, seja ele, aquele fungos que dá, é, que eu agora esqueci o nome, né? Dá também muita lesma. Inclusive, eu tô vendo um ali, ó. Quando eu olhei, eu vi. Inclusive, tem uma lesminha pequenininha. O que eu faço? Pra atrair ela, eu coloco no potinho de cerveja, atrai ela e eu coloco sal dentro dessa cerveja, que ela acaba morrendo, né? Então, infelizmente, a gente tem que fazer isso, pra que ela não chegue a furar nossas plantinhas e ficar, é, eu tava procurando aqui uma plantinha, pra mostrar pra vocês se tiver alguma furadinha. Mas ela adora comer as plantinhas. Eu vou até mostrar pra vocês uma safadinha aqui, ó. Ó, que aparece muito nesse inverno. Tão vendo ela aqui? Já vou tirar ela, infelizmente, né? A gente tem que dar fim, porque não vou deixar ela estragar e a planta, né? E a planta acabar ficando feia. Então, é, deixa eu passar um pouco o que eu faço com essas lindonas, pra não chegar a apodrecer. Não só no inverno, agora que eu uso muita água oxigenada, já falei muito pra vocês, falo em todos os vídeos, porque é milagrosa, é maravilhosa. Então, se você usar planta desidratada, inclusive, eu vi uma cliente ontem com ficus, ela pensava que tava morrendo o ficus, só que tava desidratado. Por quê? Porque comprou, não foi aqui que ela comprou, comprou em outro lugar, veio com aquela terra que bate a água, ela não desce, as raízes não conseguem absorver a água e acaba que a planta vai definhando, vai ficando desidratada e você, às vezes, não sabe o que é. Então, acha que é erro seu, não é. Quando chegar, é o que eu digo sempre pra vocês, quando você compra uma plantinha que não é, já com o nosso substrato, foi em outro lugar, mudem, troquem esse substrato, mudem pro substrato que vocês já usam, que vocês já confiam. Se vocês tiverem dúvida em qual substrato essa planta gosta, pesquise, né? Saiba o nome dessa planta pra pesquisar, ver o que ela gosta, se ela gosta mais de um substrato mais poroso, mais drenável, com mais palhinha de arroz, com menos, com mais carvão. Então, a planta, realmente, você tem que pesquisar ou procurar com alguém que realmente saiba. Aqui, no nosso espaço, quando chega, a gente já sabe o substrato ideal pra cada plantinha. Então, a gente tenta passar isso pra vocês. O ficus mesmo, ele gosta de um substrato de suculenta, que seja muito drenável, que seja mais poroso, e não acumule ali a umidade, não gosta de umidade. É como se fosse uma suculenta. Então, a gente tenta passar todo o conhecimento da gente pra vocês, pra que vocês consigam aí ter uma planta linda o ano inteiro, tá? E que possa fazer mudas e mais mudas, né? Então, nessa lindona aqui, eu tô usando água oxigenada. Não só tô regando, como também borrifo nas folhinhas, nesses galhinhos aqui que costuma apodrecer. Apodrecer e também, aproveitando que eu tô mostrando essa jiboia prateada, teve uma cliente dizendo que não tinha sorte com essa jiboia prateada. Se você fazer direitinho, o que eu tô ensinando, você vai ter linda jiboia prateada, gente. Se você quer mudas, corta aqui, coloca na água, deixa enraizar. Enraizou, coloca no substrato, que seja rico em folhas. Mas, né, eu costumo dizer que é substrato pra samambaia. Você encontra em qualquer lugar. Substrato para samambaia é ideal para essa planta. Você vai regar ela duas vezes na semana. Uma dessa semana, você vai regar com água oxigenada. Pra um litro de água, quatro colheres de sopa cheia, tá? Então, rega normalmente. E também essa mesma medida pra você borrifar ela todinha. Eu faço isso a cada oito dias. Por isso que vocês veem que as plantas da gente são bonitas. Desenvolvem muito bem. Então, é por conta que a gente faz muita adubação. A gente troca pro substrato ideal. A gente faz essas regas com água oxigenada. Com... Deixa eu lembrar agora. Eu gosto muito da canela também. Regar com a canela, que é maravilhosa. Tanto suculente como folhagens. Então, por isso que as plantas da gente são assim. Muito bonitas. Muito desenvolvidas. Porque a gente não tem... Não tem pena de comprar os produtos. E deixar elas bonitas aí pra vocês. Por isso que às vezes muita gente acha que as plantas da gente são caras. Mas, não é caras. São o preço acessível. E também, por conta que a gente já muda pro nosso substrato. Já são todas adaptadas. Porque se você chegar aí nessas feiras de Olambra que chega. Muita gente compra do Carrefour. Né? No supermercado. E as plantas acabam o quê? Morrendo. Porque não são adaptadas. Elas estão ali bem sofridas. Então, quem realmente não souber cuidar, a planta vai morrer. Então, é bom você comprar uma planta já adaptada. Já que você é... Já no substrato já específico. E a gente passa todos os cuidados. Além da gente vender. Né? Se você levar uma planta assim. A gente vai ensinar você a cuidar em casa. A gente vai passar todos os cuidados que você deve ter em casa. O tempo da rega. Quanto tempo você vai regar. O lugar certo que você vai colocar essa planta. Então, é isso aí. A diferença. Né? A diferença aí que a gente faz. Então, a Jose. E aqui a nossa lojinha. Plante, cactos e suculentas. Passa o melhor pra vocês. As plantas já todas bem adaptadas. E no substrato ideal. E também conhecimentos também. Tá? Então, a lesma tá ali passeando, tá? Aproveita. Passeia pra lá. Passeia pra cá. E é isso que eu queria mostrar pra vocês. Nessa diferença que a gente tem. Nas nossas plantinhas, ó. Todas bem viçosas. Todas bem bonitas. Enorme. Essa daqui. É da cliente que a gente tá recuperando. Olha como tá. Já bem recuperada, gente. Regando com a água da canela. Com a água da água oxigenada. Tá? Então, ó. Como ela já tá enorme. Ó. Folhinhas novas. Então, a gente realmente mostra. Né? O que a gente faz. A gente mostra aqui no canal pra vocês. A gente não faz uma coisa e mostra outra, não. Olha só aqui nossas plantinhas como tão lindas. Tá aqui pra vocês realmente ver, analisar. E vocês mesmos dar a opinião de vocês. Né? Cada uma mais linda que a outra. O desenvolvimento é maravilhoso. Por quê? Por conta dos cuidados. Né? Por conta da adubação que a gente faz. Olha que coisa mais linda esse clareneve. Cada dia mais lindo. Colocando folhinhas novas. E muita gente perguntou. Eita, ele tá morrendo. Porque tá com a coloração diferente. Não, essa coloraçãozinha aqui mais marronzinha é quando ela nasce, tá gente? E depois ela vai ficando assim, ó. Verdinha. Tá vendo? Isso aqui é folhinha nova. Não tenham medo aí. Essa jiboia branca, olha só o quanto ela tá enorme. Ó. Gente, já cresceu bastante aqui, viu? Muito, muito mesmo. E o segredo também é a poda. A gente tá podando pra que ela fique mais cheinha, né? Não pode deixar aquela lombriga lá embaixo. E olha só a nossa jiboia aqui, ó. Jiboinha branca. Olha só, gente. Que coisa linda. Desculpa, jiboia branca não. Essa aqui é a Joy. Jiboia Joy. Filodendros, ó. Maravilhosos. Então é isso aí. A diferença é essa. É você cuidar. Saber cuidar. E ter paciência, né? Tem que ter paciência com as plantinhas. Porque logo quando você muda uma planta, ela vai sofrer um pouco. Né? Como eu digo pra todos que chegam aqui. Olha essa folha. Que vício que ela tá. Não tá normal não. Então todas essas plantas aqui, eu aplico água oxigenada. Porque elas ficam no tempo. Elas ficam levando bastante chuva. Então a gente não tem que deixar de tá usando, né? Essa água maravilhosa. Então não tenho nenhuma planta aqui pra mostrar pra vocês. Algumas que tem um fungozinho. Porque deu muito no tempo, né? Nesse tempo que foi agora do inverno não. O inverno a gente tá agora. É um fungozinho, gente, que dá nas folhinhas que começa amarela. E eu não tenho nenhum aqui pra mostrar pra vocês, né? Graças a Deus, né? Que eu não tenho. Mas eu queria muito mostrar pra vocês como é esse fungo. Então a água oxigenada, ela vai prevenir. E se você tiver já com esse fungo, ele vai tratar. Você vai usar três dias. Vamos dizer que essa plantinha esteja com fungos. Você vai usar, borrifar ela inteira. Não na folhinha que só tá afetada. Vai colocar nela inteira. Inclusive no substrato, né? Você vai borrifar três dias seguidos. Hoje, amanhã e depois. Já ensinei muito pra vocês. Tanto nas suculentas, que tiver com fungos, com olho negro. Você vai aplicar três dias seguidos. Lembrando que no finalzinho da tarde. Então eu vou borrifar toda essa planta. E quando for com oito dias, eu reaplico novamente. Uma vez só. Depois a quinze dias. E assim você fica fazendo a cada quinze dias. A cada um mês. Não precisa ser a cada oito dias. A cada quinze dias. A toda semana não. Faz essa aplicação de três dias seguidos. Passa pra oito dias. Com quinze dias. Depois um mês. Aí depois você... E assim, uma garrafinha dura bastante. Eu compro daquela... Como eu tenho muita planta, eu compro daquela grandona. Eu vou pegar aqui pra vocês. Olha só. É dessa aqui. Eu já compro ela de um litro. Porque como a gente tem muita planta, eu borrifo. Não é dar aquele banho. Como eu disse pra uma... Uma seguidora que veio aqui. Não é você chegar e... E vai derramando aquela água, não. Não é dar esse banho. É você chegar... Borrifou. Tanto você vai... Regar aí a sua aguinha. Se você der banho, aí você tá desperdiçando o produto. Então, chegou... Deu uma borrifadinha só e pronto. Ficou aquela espeliculazinha. Tá ótimo. E se você tiver aquele borrifador... Aí você passa aquele borrifador... Prontinho. E pra regar, você rega o substrato normalmente. Então, isso vai dar uma diferença muito grande. Aí, agora lembrando que é a volume 10. Essa aguinha que você usa pra ferimentos, tá? Tem ela... Essa branquinha aqui. Que é da... É de uma marca. E tem a azulzinha que você também pode usar. É a mesma, tá? Desde que seja volume 10. Essa que a gente usa pra ferimento. Então, você... Quando começar a usar a água oxigenada... Frequentemente aí na suculenta de vocês... Vocês vão ver. Pra prevenção... Pra... É... Acabar com os fungos... E também... Pra enraizamento. É maravilhosa. Se você tem uma planta aí... Teve uma escrita que mandou pra mim uma foto do Ficus... Que não tava enraizado de jeito nenhum. Então, eu disse... Lava essa planta. Se ela não tiver com problema... Se ela não tiver com batatinha... Não tiver com nematóide... Lava a planta. Já replanta. E faz a rega com água oxigenada. Que você vai ver o enraizamento... Perfeito da plantinha de vocês. Então, é sobre isso que eu queria... É... Falar pra vocês. O que eu faço... No inverno com as minhas plantinhas... Pra que elas não cheguem a morrer... Ou a ter fungos... Ou a ter... Qualquer tipo de praga... É essa aqui. Água oxigenada. Uso muito e amo. Então... Deus abençoe grandemente cada um de vocês. E até o próximo vídeo pessoal. E próximas dicas, né? Tchau!